O que é que eu sinto desta geração é que não há tantas hierarquias, ok? E, portanto, ele fala para mim, eu tenho que ter um argumento que para ele faça sentido, porque senão, apesar de eu ser mãe, ele vai-me questionar. Não há aquela hierarquia como nós tínhamos com os nossos pais. Nós até nem questionávamos, bastava ver um olhar assim mais arregalado ou uma feição mais diferente na cara que, de facto, tu nem questionavas. E esta geração que vem, claramente, já não vê tanto a hierarquia aqui. E, portanto, eu não sei o quanto isto pode influenciar depois na política e o impacto que isto vai ter, se vai ter um impacto positivo ou negativo. Eu acho que, claramente, vão haver mudanças. Vão haver mudanças e há muito... Esta nova geração está muito apoiada, os seus micro-influenciadores, já não são tão influenciadores, são os micro-influenciadores, muito o que é os vloggers e, portanto, e por isso é que depois tu tens, e de uma forma inteligente, deste o exemplo da Bumba da Fonfinha, mas o Ricardo Araújo Pereira, claramente, é um comediante que vem lá atrás, mas que está a fazer a sua passagem para o mundo da política, conseguir aqui encaixar. Este, por exemplo, já vai para o perfil do meu mais velho. Entendes? Portanto, isto é algo realmente muito inteligente e que se misturam aqui as diferentes áreas. Vem o jornalismo com comentadores políticos ou não, mas que depois também têm a parte da piada da coisa e torna a informação fluir de uma forma muito mais audível para quem está do outro lado. Agora, isto eu acho que nós estamos numa era, claramente, de transformação, porque é o antes e o depois, não é? É, por isso é que o exemplo do escudo e do euro. Eu ainda me lembro do escudo e do euro. Eles nunca, portanto, é só o euro, acabou. Portanto, esta é a realidade. E é a mesma coisa com o digital. Claramente, aqui, depois tens toda a política e tu te vês o António Costa e o nosso presidente, o Marcelo, a ação que eles têm nos meios digitais, que outros não tinham. O António Costa foi ao programa da Cristina, na televisão. Mas, claro, o programa da Cristina, o objetivo não é as audiências na televisão. É ser o programa com maiores seguidores na internet, nas redes sociais. Esse é o propósito do programa. E ele esteve lá. Portanto, há aqui, já começa a haver, de facto, esta mudança, mas depois há para todos os gostos, não é? Todos os feitiços, é o que é, não é? Mas está a haver aqui uma mistura de valores e de formas de estar, que é que, por um lado, tudo é esta hierarquia que eu acho que deixa de haver hierarquia, não é? A minha filha de 5 anos, se eu lhe digo alguma coisa, e depois ela diz, calma, mas explica-me. Epá, e eu dou por mim a pensar, isto é uma coisa que eu tenho que trabalhar. Em mim, de facto, eu tenho que explicar e dizer as coisas de uma forma que vá de encontro ao ouvido dela também. E não por imposição. E, portanto, esta nova geração, claramente, não vai por imposição como nós fomos. Não vai, isto... E eu acho que os políticos, sendo aqui mais inteligentes, e alguns já conseguem fazer isto, conseguem fazer esta passagem. Agora, já viste a quantidade de setores que se misturam aqui, desde o jornalismo, desde a política, desde a parte dos comediantes, o que é que mistura aqui e o quanto isto pode trazer? Parece um embranhado e uma confusão, mas eu acho que isto só vai trazer coisas boas. Porque o ser humano está cada vez mais refinado em algumas coisas. Estamos muito mais conscientes para tudo o que é sustentabilidade, para tudo o que é o teu eu, conhecer-se, saberes lidar com o outro. Portanto, há toda esta sensibilidade da comunidade, a alimentação, tudo. Portanto, a tua evolução, eu acho que vai estando cada vez mais afinada. E eu acho que nos cabe a nós tirar o melhor partido de cada um destes mundos e adaptar para o que temos atualmente. Se bem que esta geração vai claramente fazer isto. Vai claramente fazer tudo. Vai fazer esta passagem. Vai ser para eles uma coisa mais natural. Porque eles vão questionar. Eles já questionam. Porquê? Qual é o teu argumento? Mas porquê que eu não posso? Ou porquê que dizes assim? Até porque nós, muitas vezes, na educação, eu costumo dizer-lhes porquê que não queres? Não é não. Explica porquê, para eu entender. E isto é fundamental para as pessoas comunicarem. Não há imposições. Realmente tens que ver os diferentes pontos de vista e entenderes o que é que a outra pessoa põe-te no lugar da outra pessoa. E isto, eu acho que isto vai acontecer. Pode ser um perigo, de alguma forma. Pode. Mas eu acho que nós somos tão inteligentes. Tudo o que é robótica evolui. Porquê? Foi o ser humano, não é? Os aviões, porquê? Foi o ser humano. Portanto, isto vai evoluir. Eu acho que é positivo. Eu não vejo as coisas de uma forma dramática. Eu acho que o caminho é positivo, de facto. Porque a consciência que há hoje em dia já é muito maior do que havia antes.